Oi, eu sou a Ginger Fee E eu sou a Ginger Tee E juntos somos as Dingers E hoje, meus amores, a gente vai responder Perguntas que vocês fizeram pra gente No Instagram E o tema é Drag Queen montaria, montação A cuidação dos drag Alô! A gente tem muita coisa pra falar sobre isso E as perguntas estão bafônicas Vermelhando Vamos lá? Primeira pergunta, meus amores Bruno Bortolucci Oficial Oi, oi, vou fazer duas perguntas O que não pode faltar de forma alguma Na montação de vocês? E qual o perfume preferido das Dingers? O que não pode faltar na montação? O que não pode faltar na montação? Hum... Ai, meu Deus do céu! Filha, é tanta coisa É tanta massa É tantas camadas É tanto cabelo Mas eu acho que o que Que não pode faltar de jeito nenhum Lente de contato Ah, lente de contato Apesar que a gente tá com uma lente de contato É, tá um pouquinho diferente É, tá um pouquinho diferente Dá um padrão de Dingers Que a gente sempre usa uma azul É E a gente tá com uma cor mel É, mas a gente até troca assim A cor de batom, peruca, troca Né? Mas além de contato Sempre tem que ter E o nosso perfume preferido Chanel Número 5 Estamos aceitando Estamos aceitando Um presentinho, meus amores O preferido de Marilyn Monroe Porque Marilyn Monroe Só dormia com duas gotinhas De Chanel Número 5 Essa lenda, né? Next O que dói mais no final do dia montado? O grampo no cabelo O pé no salto Ou a acuendação? Tudo É alto Nossa, e tem muito mais coisa, amiga Tem cor seca, aperta No final do dia a lente já tá incomodando A peruca que dói a cabeça Tudo, tudo, tudo Mas a acuendação também é um inferno, né? Porque fica apertando lá embaixo De um jeito Que você não tá entendendo Não tá no gibi Dói tudo Dói dos pés e cabeça Chega no final É triste, né? O Vandel Brian Que é o segredo Ele quer saber Qual é o segredo para o Tuck perfeito E se dá pra acuendar O Tuck Tuck é a acuendar, Vinícius Ah Qual é o segredo para o Tuck perfeito E se dá pra qualquer tamanho Ser escondido E o Christopher NDS Escreveu Oi, Dingers Adoro vocês A minha pergunta é o seguinte Como acuendar a Meca corretamente? Tem algum truque pra não doer tanto? Beijos maravilhosos Nossa, gente Mas assim, ó Respondendo uma parte Ó, quanto a Neca Quanto mais a Neca for maior Pior é pra esconder Na verdade, quanto maior for o saco Também é pior Mais difícil Mais difícil Assim, eu acho Acho eu Que todos os tamanhos devem ser falados Deve dar pra acuendar E eu só sei falar Do meu tamanho Você não dá pra ver Nossa, que viagem Ai, que louco É necessário Você ficou constrangida Não é, Vinícius? Você é super simples de responder Ele tá viajando Tá, mas alguém vai falar Que signo A gente já sabe Como é que é É E se existe Se existe Se existe Se existe Se existe Se existe mais Se existe Tá, deixa eu responder É assim, ó Se existe sim Se existe sim Se existe sim E se suas bolinhas Foram um pouco grandes Vai ficar com um capuzinho de fusca Muito crucial Aí o capuzinho de fusca Fica maior Que você coloca pra cima Na verdade Você vai se adaptando O jeito que você vai se Ficando mais confortável E se a neca for muito grande Você coloca ela pra trás Se você der assim, ó Um A pessoa lá Não entendeu? Quem tá embaixo lá do palco Pode ver aquela neca Que ele tá lá pra trás Por mais que você aperte a calcinha É É que tem gente que põe Não é confortável Tem gente que aperta só com uma calcinha Tem umas calcinhas hoje especiais Que aperta bem A maioria de Um tecido que não estica muito Tipo de vinil Tem as calcinhas de vinil Ótimo Que tipo Deixa bem lisinho Não aparece volume Tem gente que gruda com fita crepe Mas sabe qual que é o truque maior? Fazer igual as dinges Usa calcinha maior Carciol É A gente usa Sembra pra eles A gente usa o maior Tipo Não usa tão fio dental Pra não ter esse risco Você entendeu? Porque dói pra cuidar Minha amor É que o negócio Não dói pra cuidar Ah, é péssimo É babado Lembrando você, meus amores Do quê? Do quê? Do quê? Do quê? Curtir Ativar as notificações Seguir a nossa página Curtir a página Faz A página? A página Não é página? É canal Página não Segue o nosso canal Ativa as notificações Curte Manda pros amigos Manda pros amigos Próxima pergunta É do TheWheel218 Tá Primeiramente Amo o trabalho de vocês Como vocês se veem daqui a 20 anos Nossa Querem ainda estar atuantes como hoje Ou querem parar com as dangers E fazendo uma reflexão sobre a carreira de vocês O que vocês têm a dizer pra quem tá começando? Como a gente se imagina daqui a 20 anos? Ah, com uns 30 e poucos Fica tão engraçadinha ela hoje, gente Ah, querida E hoje ela tá de novo espaçosa Eu sei Eu não adoto aqui, é bem fininha Aham, já levei uma cotovelada que tá roxo É, é claro Eu, às vezes, eu acho que eu não vou estar me montando Às vezes, dependendo, assim, do futuro, né Vai que eu tenho um programa Minha roupa não tá aí belíssima Quanto cedo, 20 anos E eu tenho certeza que ela pensou em várias vezes E desistir Porque não é fácil essa carreira Você tem que ter muito amor Mas, assim, ó A gente vive um dia como Um dia como A gente vive um dia de cada vez, meus amores Entendeu? Então, assim A gente não fica pensando tanto Ah, daqui a 20 anos Mas eu penso, mais ou menos, aqui de uns 5 anos O que eu quero, mais ou menos A gente estabeleceu, até esses tempos, uma meta Mas a gente não vai contar É, claro Mas se aconteceu o que aconteceu Aconteceu Se não aconteceu Não vai acontecer mais É, bem isso Então Tipo, aí a gente vai E aí, né Talvez terá uma data limite Mas Por enquanto, estamos fazendo A gente vai vivendo um dia após o outro Assim, não tem, assim, muito isso Porque, meu amor O futuro a Deus pertence Eu não sei nem se eu vou estar aqui amanhã Não é? Então vamos aproveitar como está a Lia sempre Nossa, está com o cabelo loiro Como está a Lia sempre nos lembra Entendeu? Viva cada dia como se fosse o último Não é? Adoro E para quem está começando Ah, você também quer saber É uma dica para quem está começando Olha, a gente tem muitas dicas para quem está começando Mas eu acho que é assim A melhor dica para quem está começando Assiste muito tutorial É você Escolhe bem o que você quer de verdade Eu acho que uma das melhores dicas para quem está começando É primeiro ter uma referência do que ela quer fazer Entendeu? Tipo, para a drag dela Né, no caso Ter uma referência Tipo, ah, eu quero fazer isso Isso é bem importante Tipo, aquilo que te dá mais motivação Para ter essa drag Fazer essa drag nascer Eu acho que isso é um, assim Um conselho muito bom Esse mundo também Quanto mais drag nesse mundo, melhor E o outro conselho É tipo assim Ficar assim um pouquinho mais caladinho E escutar mais Sempre esse conselhinho Que eu já falei aqui em outros vídeos É muito bom Entendeu? Isso é pra mim? Não Isso é no geral, entendeu? É no geral Next Next Como faz quando você quer fazer xixi Mas está montada? Não faz Próximo Mari Paula Oi, manda Primeiramente eu amo vocês Gostaria de saber O que vocês fazem Para diminuir linhas finas Que marcam nas maquiagens Em mim, por exemplo Depois de um tempo Marca muito embaixo dos olhos E no bigode chinês Né? Exatamente Exatamente O que você estava fazendo Exatamente O que a gente está retocando agora Minha more É difícil É difícil Mas assim, eu acho que uma preparação de pele Antes de começar a pele Ajuda um pouco Às vezes ajuda também Se você tiver pele oleosa Escolher um prime De acordo com o tipo de pele que você tem Porque ele vai suavizar um pouco As linhas de expressão Suaviza bastante Então ele vai marcar um pouco menos Depois que você jogar toda essa massa Corrida em cima E depois que você fizer essa massa corrida na tua cara Tenta não fazer muita expressão, meu amor Quanto mais expressão você fizer Mais vai marcar Por isso que às vezes a gente A gente vai nas festas e fica assim Só no... Porque a gente não quer marcar nada Entendeu? De expressão Mas é difícil A gente tem isso Porque é muita maquiagem Um pouco vai marcar Mas não tem como É difícil com muita massa corrida, amiga Mas uma dica que eu dou A gente se identificou com você Uma dica que eu dou É levar uma esponjinha aquelas secas E um pozinho na bolsa E aí você quando for no banheiro Você dá uma retocadinha assim Mas não seco É, não no molhado Porque daí ele vai dar uma diminuidinha Diminui Diminói E outra dica também disso É você ficar sempre sorrindo É, que tem a marca esconde ali Senão você fica assim, ó Marca É Viu? Dica preciosa, minha amore Já passaram algum vexeme montadas? Tipo, situações inesperadas Em que vocês estavam montadas E tinham que enfrentar Aquele problema naquela hora? Já Nossa Já, né? Eu lembro de uma vez Que tava todo mundo Batendo cabelo na boate Fila na boate E aí eu fiquei bem fria Assim, porque Minha que nunca tava solta Isso faz tempo, né? A gente usava os cabelos Não compreendem Nossa, nenhuma lembrecha Aí eu falei Vamos embora Não quero Todo mundo batendo cabelo Não quero Vamos embora E a gente foi pro camarim Se desmontou no camarim Porque a gente trabalhava na boate Sério E aí chegou no camarim Eu comecei a bater cabelo Na época E o que que eu falava pra ele? E o que que eu falava pra ele? E ele disse, ó Para de bater Você vai se machucar De ter feito Eu falava, para A gente não parava Bateu montada A testa na ponta da cadeira Fiz um talho Começou a escorrer Aquele sangue feio A sobrancelha A sobrancelha Acordar na época Acordar com sabonete E aí ficou aquele talho Na época A gente tampava Nossa sobrancelha Com sabonete É, com sabonete Não era nem com cola pret Nem com nada E aí Porque a gente já teve várias fases Aí vai a gente, né Pra farmácia Eu com a cara Meio desmontada Meio montada Pra tentar dar uma Não dava pra limpar e ir direito Tava muito sangue A gente ficou com medo de contaminar mais ainda Foi meio uma situação Foi embrapado É, mas quando você aprender Quando eu falar Você escutar Porque eu falava Para, para Ele ficava assim Fala para, para, para Então tá, né Eu não tenho marido mais Eu tenho uma mãe Te manca Gente, vocês perguntaram Vocês fizeram perguntas maravilhosas Que a gente amou responder Porém, vocês fizeram muitas perguntas também Sobre enchimento e sobre o hair Sobre a peruca Sobre o hair Calma Calma Que um dia Na história desse canal Vai ter um vídeo só sobre enchimento E um vídeo só sobre cabelo Estamos preparando uma coisa bem bacana Não queremos fazer qualquer coisinha Entendeu? Obrigado pelas perguntas de hoje Vocês, como sempre Nos dando muito retorno Quando pedimos E a gente aprecia muito isso Meus amores Kisses Life Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau